E aí família do canal Autos Motivos, beleza? Sejam muito bem-vindos! Muito bem! Lançado em 1981, o segundo carro da família BX já chegou agradando. O Voyage não era simplesmente um Gol Sedan. Ele tinha personalidade visual própria e, diferente do Gol, motor refrigerado a água. Apesar que a Volkswagen chegou a cogitar lançar uma versão com o motor 1600 a ar. Mas essa história eu já contei no outro vídeo. Checa aí em cima no card a história do Voyage a ar. Certo? Pois muito bem! O Voyage teve versões e séries especiais muito marcantes. Mas, sem sombra de dúvidas, a que conseguiu juntar de forma mais sóbria esportividade e luxo foi o Voyage Sport. E é dele que a gente vai falar hoje. Mas, antes, eu vou fazer aquela perguntinha básica pra você. Você já é inscrito no canal Autos Motivos? Ainda não? Então, aproveita pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que sair alguma coisa nova. E, deixa aí nos comentários de onde é que você está vendo, de onde você acompanha o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos também. Vem fazer parte da família do canal Autos Motivos. Certo? Então, vamos aí conhecer um pouquinho da história do Voyage Sport. Apresentado na linha Volkswagen de 1993 e indo até o final de 1994, o Voyage Sport era disponibilizado nas cores preto universal e prata lunar. Os detalhes externos do carro eram marcantes. Os para-choques, a parte superior, eram em tonalidade cinza. A parte inferior, pintada na cor do carro. Assim como também as capas dos retrovisores, na cor do carro. O carro vinha com borrachões laterais, também em tonalidade cinza. E com a nomenclatura Sport estampada. As colunas da porta e da lateral eram pintadas em preto fosco. O carro trazia rodas de 14 polegadas raiadas no estilo BBS. Na frente, ele tinha faróis de neblina. Na parte traseira, ele tinha lanternas fumê, moldura de placa em material acrílico preto, brake light e no capô, além do logo da Volkswagen, vinha também o adesivo identificando a série especial Sport. O interior do carro era um outro show à parte. Ele trazia bancos recaro, com tecido navalhado, numa padronagem exclusiva para a versão Sport. Encosto de cabeça vazado, assim como no Gol GTI. Volante, assim como no Gol GTI também, trazia um revestimento com uma fina camada de couro. A alavanca do câmbio, manopla e coifa eram também em couro. O maravilhoso painel satélite trazia contagiros. E o carro vinha equipado de série com vidros, travas, retrovisores com acionamento elétrico, além de ar quente. Os opcionais do Voyage Sport eram ar-condicionado, toca-fitas com código de segurança e console central com porta-fitas. A motorização do Voyage Sport era o AP1800S com comando de válvulas G49. Mesmo motor que equipava o Gol GTS. A Volkswagen declarava que esse motor tinha 99 cavalos, mas efetivamente ele tinha 105 cavalos-vapor. E o Voyage Sport podia chegar até 171 km por hora de velocidade final. O Voyage Sport conseguiu integrar elementos do Gol GTS, elementos do Gol GTI. E ao mesmo tempo um ar refinado, luxuoso. Foi uma série realmente muito feliz. A Volkswagen, para ter deixado esse carro perfeito, só faltou colocar a injeção eletrônica. Mas mesmo não tendo colocado a injeção eletrônica, o Voyage Sport foi um carro que marcou presença. É um carro muito bonito, é um carro que agregou elementos de muito bom gosto. Hoje, encontrar um Voyage Sport é algo bem difícil. Ele é um carro raro e principalmente um que esteja no seu estado original. Portanto, se você tem um Voyage Sport, sinta-se muito feliz, porque você tem um carro único em mãos. E assim como o Gol GTI, como o Gol GTS, o Voyage Sport se tornou um dos neocolecionáveis mais valorizados no mercado. Está vendo? Se você tem aí um Voyage Sport, mais uma razão aí para você ficar feliz, porque você tem um carro aí que, além de ser um carro único, está muito bem valorizado. De fato, o Voyage Sport, na minha opinião, foi a série especial mais acertada do Voyage. A Volkswagen conseguiu, de forma maestral, agregar os elementos que eu já disse antes, de esportividade e de luxo. Era um carro fantástico. E, assim como todas as outras versões e séries especiais, deixa aí uma legião de fãs e apaixonados por esse carro. E, dessa forma, eu vou terminando o vídeo de hoje, agradecendo a todos vocês que acompanharam até o final, pedindo sempre para que você curta os nossos vídeos, compartilhe, deixa aí nos comentários, tá? Se você tem um Voyage Sport, põe aí nos comentários, conta um pouquinho da sua história com o carro. Se você tem uma outra versão, deixa nos comentários do mesmo jeito. Se você não tem Voyage, se você tem um outro carro, deixa nos comentários. Se você nem carro tem, deixa aí nos comentários também. O importante é participar aqui com a gente no canal Autos Motivos, tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Autos Motivos. Tchau, família! Até mais! Tchau, família! Tchau, família!